Fala rapaziada beleza salve seguinte é muitos que estão vendo isso daqui não sabe o que é mas muitos já vão saber já de cara se dá casinha de abelha que eu fiz tá é eu tinha gravado a cortando né fazendo direitinho porém não deu para eu gravei só que eu perdi a gravação corrompeu e aí eu tô fazendo uma que é o seguinte eu deixei essa caixinha que ela tá até ó um pouquinho de é fungo né sei lá não é cogumelo sei lá e cara eu deixei ela lá em cima né fiz uma isca com folha de aroeira salsa e tinha colocado ela em cima lá na parte de trás da casa lá botei a isca não pegou nada já deve ter aí uns seis meses não seis meses acho que é muito acho que deve ter mais ou menos uns uns dois três meses eu acho e foi na mesma que eu fiz aquela lá ó deixa eu ver se eu consigo dar o zoom ela tá até com fundo solto eu gostei daquele jeito ali vou fazer outra porém toda parafusada que ela está ali seu domingo não tá pregada e aí eu coloquei a isca e eu não consegui pegar nada porém todavia entretanto tem até um vídeo no canal que lá na frente de casa rolou no antigo padrão é pegou uma e hoje se liga o presente de rosa não esqueci o nome disso daqui é enfim agrandão tá bonito é apareceu isso aqui ó lá na frente de casa pegou uma e aqui pegou essa daqui que que eu vou tentar fazer é eu vou tentar ir quebrando aqui bem devagarzinho é para poder tirar elas daí e colocar naquela casinha lá para dar ali eu consegui fazer outras né E aí eu vou mostrar para vocês como eu estou sem tripé eu não vou filmar quebrando ali mas na hora que eu terminar de quebrar eu mostro para vocês antes dela quebrar eu já fechei aqui com fita a outra parte de baixo e coloquei esses arames aqui ó aqui eu vou tentar pegar comer inteira lá e colocar ela aqui e do jeito que tá lá não vou tirar meu não vou tirar não vou tentar não quebrar nada quebrar nada assim né com menos de dano possível e colocar aqui passar fita prender ela deixar ela ali mais ou menos ali uns dois dias ainda para as abelhas que saírem dali é poder sentir o cheiro e voltar para cá depois eu tiro dali e bota lá lá para cima e aí tento ir capturando mais beleza fala rapaziada seguinte ó quebrei aqui ó quebrei aqui ó vou vou tentar ir cortando bem devagarzinho ajeitando ela para poder colocar aqui dentro aqui ó provavelmente ela vai passar aqui então ó deixa eu até ajeitar isso aqui deixa assim ó que aí eu coloco ela aqui ó e ela segura ali bom então rapaziada seguinte ó tirei dali coloquei a entrada delas nossa cara que cheiro gostoso a entrada dela delas aqui ó peguei tirei aquela a portinha né amassei aqui aí que acontece ela tá aqui ó tá vendo vendo como é que o cara é muito bonitinho cara é muito frágil ao mesmo tempo sabe então assim é tá aí vou deixar ela aqui ó fechada tem um raio da formiga aqui vou deixá-la aqui as duas horas mais ou menos até até eu ver que elas já entraram para dentro da colmeia e espero que dê certo né que a gente possa a fazer ela crescer mais a partir dessa vou de sair daqui agora é uma colmeia bem pequena cara é um cara é um quadradinho do bloco tá vendo ó é bem pequena mesmo eu vou deixar ela quietinha aqui parada agora é vou sair aqui agora e provavelmente eu já vou tá postando esse vídeo para não ficar um vídeo muito longo tá então já se inscreve aí rapaziada já dá essa moral que eu pensei uma coisa se aqui der certo eu vou usar esse cheiro é o cheiro delas que já tá ali e vou tentar fazer uma espécie de uma tarimba aqui uma cobertura conta chuva né aqui é tudo aberto tá vendo então assim vou tentar fazer aqui já o início quero muito que ele dê certo ali dando eu tiro ela dali por enquanto né é bota comidas para elas boto mel e dali eu tento jogar elas para algum canto ali ou até lá em cima de novo é e tento fazer para vocês outro vídeo sim mas dando certo ali eu pego eu pego elas e jogo aqui ó aproveita esse espé de eucalipto que tem aqui nessas história de eucalipto e faço uma tarimba aqui ó pequena coloco elas em cima e tchau obrigado então galera já deixa o like curte aí elas estão procurando cara muito bonitinho eu vou deixar aqui uma meia hora vou lhe editar esse vídeo eu vou postar de noite eu vou postar um um curtozinho já mostrando que eu consegui capturar elas com fé em deus vai dar certo e vamos que vamos que essa aí vai ser minha primeira caixa e logo logo as outras virão e fala rapaziada o céu está lindo seguinte é eu acho que deu certo elas ainda estão aqui ó só que tem algumas é e elas estão procurando tá vendo quando eu cheguei aqui saíram duas lá de dentro é eu vou deixar ela aí durante a noite e vamos ver né tomara que dê certo eu tô até pensando em pegar e colocar dois vergalhão aqui assim ó ó e deixar ela pendurada ali acho que eu vou ter fazer isso olá 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 ela já tá entrando rapaziada ó olá nossa que massa e deixa eu pegar a tampa ali ó para evitar de pegar chuva, deixa eu pôr isso aqui, isso aí, só para dar uma segurada da chuva, eu fiz aqui galera, eu misturei dois tipos de mel, um mel mais claro e um mais escuro e coloquei aqui perto, para elas poderem tentar pegar, tentar se alimentar, e aí já estou mais tranquilo, já estão entrando dentro da colmeia e amanhã eu acordo bem cedinho, ajeito um lugar para elas aqui e vou postando o decorrer de como é que vai ficar essa colmeia, se eu vou conseguir vingar ela para poder multiplicar, poder expandir mais e poder fazer atrativo através delas, e é isso aí rapaziada, então comenta, compartilha, se você é daqui da região, fala para mim de qual cidade que você está assistindo e tamo junto.